Fala, galera! Hoje estou trazendo para vocês mais uma questão sobre equação exponencial, que são aquelas equações em que o x está no expoente. Então, eu te pergunto, vocês conseguem descobrir o valor de x nesse caso aqui, com ele estando no expoente? Quando a gente encontrar o valor de x, depois a gente responde essa pergunta aqui. Qual é o valor de 3x? Então, primeiro a gente encontra o valor de x nessa equação e depois responde qual é o valor de 3x. Vou mostrar o passo a passo para vocês. Se você quer tentar fazer, dá um pause e logo em seguida vê a resolução. E se você não sabe como fazer, me acompanha que eu vou mostrar para vocês agora. Galera, para fazer essa questão aqui, a gente deve começar simplificando essa equação. Olha só comigo aqui. Eu tenho 2 elevado a x, mais 2 elevado a x, mais 2 elevado a x, mais 2 elevado a x. Eu tenho o 2 elevado a x somado 4 vezes. Então, eu posso dizer que eu tenho 4 vezes o 2 elevado a x, ficando dessa forma aqui. Beleza? Galera, esse 4 vezes 2 elevado a x é uma forma mais simplificada do que o que está escrito aqui em cima. Então, aqui a gente fez uma simplificação. Para seguir adiante no desenvolvimento dessa questão, a gente deve deixar a incógnita de um lado e os números do outro. O que é incógnita? É tudo que tiver o x. Então, esse 2 elevado a x vai ficar de um lado e os números do outro. Ou seja, esse 4 que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Vai ficar assim. 2 elevado a x é igual a 32 dividido por 4. E 32 por 4 é igual a 8. Beleza? Então, aqui eu tenho uma equação bem simplificada já. Galera, sempre que eu tiver o x no expoente, eu vou tentar colocar os dois números aqui na mesma base. Essa é a melhor forma de fazer esse tipo de questão. O que é colocar na mesma base? É colocar esse 8 como se fosse 2 elevado a alguma coisa. Eu não sei que 8 é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Eu posso dizer que o 8 é igual a 2 elevado a 3. Eu transformei esse 8 na mesma base. Mas por que eu tenho que fazer isso? Eu preciso fazer isso. Porque se esse número é igual a esse, a melhor forma de comparar esses números é fazendo isso. Porque se 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3, O 2 é igual a 2, obrigatoriamente o x tem que ser igual a 3. Esse número aqui tem que ser 2 elevado a 3 para eles serem iguais. Então, eu posso dizer que x é igual a 3. Vocês conseguem entender? Então, fazendo essa comparação desses dois números, colocando na mesma base, eu posso dizer que x é igual a 3. Certo? Então, nessa equação aqui, x tem que ser igual a 3. Mas a questão não acaba aqui. Ele pede o valor de 3x. Então, se 1x é igual a 3, 3x é só multiplicar por 3. 3x é o triplo de x. Então, eu faço aqui. 3x vai ser igual a 9, que é 3 vezes 3. Se x é 3, 3x tem que ser 9 porque é o triplo. Então, se 3x é igual a 9, vamos responder aqui. Qual é o valor de 3x? Vai ser a alternativa D. Beleza, galera? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa resolução. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe um comentário. Eu estou olhando todos os vídeos e respondendo todos os comentários nessa semana. Então, é isso. Valeu por ter ficado até aqui e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.